Onde estranha e suave a harmonia Enche a terra e os espaços azuis E dos anjos o coro anuncia Toda a glória da Mãe de Jesus Salve estreta que do alto fulguras Iluminas o trono de Deus Ave pura entre as virgens mais puras Salve, salve, rainha dos céus Salve, salve, rainha dos céus Só em ti, quando em dor mergulhado Acha livre e feliz pecador Só tu dominaste o pecado Virgem Mãe de Jesus Redentor Salve estreta que do alto fulguras Iluminas o trono de Deus Ave pura entre as virgens mais puras Salve, salve, rainha dos céus Salve, salve, rainha dos céus Hoje aqui pela fé congregados Haja em todos um só coração E possamos de amor transbordados E possamos de amor transbordados E ressaltar a feliz conceição Salve estreta que do alto fulguras Iluminas o trono de Deus Ave pura entre as virgens mais puras Salve, salve, rainha dos céus Salve, salve, rainha dos céus Salve, salve, rainha dos céus